Olá pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Voz da Lei E eu sou o Felipe Aves Hoje chegou o dia de melhor e pior avaliado do aplicativo nesse canal Uma das coisas mais pedidas no comentário desse canal É verdade A gente se mudou de cidade, né? Não sei se vocês estão sabendo, alguns bordocinhos já sabem, outros não A gente se mudou, então agora a gente pode fazer o que? Ah, rebordosa Ai, que emoção A gente já fez na nova cidade o melhor e pior de tudo E o melhor e pior, cachorro quente Inclusive, teve uma baldocinha que deixou lá um comentário Que já tem mais de 1.300 curtidas Fazendo uma petição pra gente repetir as comidas Já que a gente tá numa nova cidade Com novos lanchonetes, novos restaurantes Que na verdade, se a gente precisa de motivo Ainda vem a baldocinha e ainda pede Ainda vem os baldocinhos curtem? Aí o extravou mesmo Então é isso Hoje a gente vai experimentar pior e melhor avaliado de pastel A gente teve uma experiência na outra cidade Há mais de um ano De um pastel que veio recheado de óleo Veio com muitos óleos Recheio óleo Recheio óleo E a gente pediu o sabor de frango com catupiry E o sabor de queijo Então hoje a gente vai variar, né Magalhães? Com certeza A gente podia pedir alguma coisa salgada, alguma coisa doce O que você acha? Eu já tô pensando aqui desde o início em pedir uma de calabresa Porque eu acordei com vontade de comer calabresa Então vamos... Uma batata frita com calabresa? Mas é claro Não vai ter pastel de batata frita com calabresa Embora eu já esteja jogando uma ideia aqui no ar Uma ideia pra empreendedores Pra se alguém quiser pegar Ele é daia Vai no aplicativo, digita em busca pastel Então a gente vai em ordenar, coloca por avaliação E aí sim ele coloca do melhor para o pior avaliado do aplicativo E assim que a gente abre aqui ó A gente acha um melhor avaliado de 4.9 estrelas É uma estrela boa Tá maravilhosa Tá muito bom Tá perfeito Porque assim, é de 1 a 5 estrelas E no 4.9, se você pensar, tá bem demais A gente vai pedir então de calabresa e de doce, ó Brigadeiro Pode ser? Aham Ó, o de calabresa aqui tá R$7,00 E o de brigadeiro R$8,90 Fechou esse pedido? Fechou E agora chegou a hora Agora chegou a hora A hora que eu mais gosto Se você não sabe, nessa hora aqui É a hora de você curtir, de comentar, de se inscrever Se você não for inscrito nesse canal Porque não custa nada Ativar o sininho pra chegar a notificação Porque é hora do quê, Voz do Além? Roda, roda, gente Enquanto a gente vai chegando no pior avaliado É isso tudo que você vai fazendo Vai deixando seu like Vai deixando seu comentário Vai deixando sua curtida Confere lá a inscrição, gente Porque o YouTube eu vou te contar um negócio O YouTube não tá de brincadeira, não Tem gente que se inscreve Passa um tempo e fala assim Nossa, meninos Eu era inscrito De repente eu olhei Não tô inscrito mais Ah, what the f... Trevido o YouTube Ninguém tem nada a ver com a vida da gente Não é a gente que decide o YouTube Presta atenção Eu tô indignado É verdade Chegamos a uma pastelaria com 3.2 Vai pedir o doce nessa? Vai Vamos pedir o mesmo Quer dizer, vamos ver se tem Espera aí Ok O golpe tá aí Olha o que eu falo O golpe tá aí Cai quem quer Calabresa e brigadeiro Calabresa 8 reais E brigadeiro 8,50 Quase pareada A mesma coisa, né? Recheio de óleo também? Não, espero que não Para esse aqui A gente vai ter que pedir Alguma coisa adicional Por conta do pedido mínimo Então vamos pedir uma lata de refrigerante E aí a gente deixa ela à parte Eu não bebo muito refrigerante Eu prefiro suco Então você pode ficar com refrigerante Mentira, mentiroso A cara nem queima Só porque não é materializada É mentiroso, hein? Agora o que a gente quer saber mesmo É o seguinte Será que vale a pena? Vamos nessa Mentiroso Eu não gosto de refrigerante Como vocês sabem A gente leva em consideração A entrega O tempo de entrega A embalagem A apresentação O gosto Para ver se vale a pena Ou se não vale Se as avaliações Condizem com a nossa experiência Né, voz valente? Sim, aqui a gente leva tudo Para a balança Então estamos aqui Com o pior avaliado E o melhor avaliado A minha direita e esquerda De vocês Eu já posso falar Que é a embalagem Do pior avaliado É legal Eu adorei Esse drogadilho aqui Por quê? Viver é uma delícia Ah, é porque Entendeu? Entendi Entendeu? Na mesma praça No mesmo branco Porque na verdade É a embalagem Do aplicativo Que o aplicativo Dá para os estabelecimentos Mas é uma embalagem Melhor do que a do pior avaliado Vamos abrir ele primeiro Depois a gente vai para o melhor Veio grampeado Direitinho Aí, tá vendo? Só que tem um negócio Lembra que a gente pediu Uma lata de refrigerante Porque não dava O pedido mínimo Cadê a lata? Eu pensei Só pode ter vindo aqui dentro Aí eu pensei Na hora Falei Caramba Vai vir molhado Ou então vai vir frio O pastel, né? É verdade Mas não, não veio a lata Só vieram os pastéis Ou seja Ou seja Cadê o nosso refrigerante? E isso vai para a minha avaliação depois Com certeza Porque eu sou rigoroso nesse canal Com certeza Recheio Óleo É claro, gente Que a gente sabe Que o pastel é feito no óleo Então é óbvio Que ele vai vir um pouquinho Com óleo, né? A questão toda É que pouquinho é esse Entendeu? Se é um pouquinho É a porcentagem Ou se é um pocão Vai passar mal Esses vieram Com uma quantidade Maquiagem glow É uma maquiagem glow Voz valente Boa, boa Vamos dar uma olhada agora No melhor avaliado Melhor avaliado Vem três, na verdade Não sei porquê Outra confusão Olha que os dois deram negócio Sim, mas aí Se esse daqui vier a mais Eu não tô reclamando Não, mas eu vou avisar eles Porque alguém vai ficar sem, uai Como assim alguém vai ficar sem? Na hora que foi pegar Eu falei com o moço assim Moço, mas são só dois Aí ele falou Não, mas é a última entrega E é pedir pra entregar os três Hum, então deve ser brinde Será? Deve ser brinde Ah, brinde eu gosto Brinde apertece meu coração Viu, né? Sim, fuxura Te amo Ó, ele veio numa sacola plástica Com um nozinho, tá vendo? Assim, é aquele lance, gente Ó, eu amo lacre de segurança Amo Ganha meu coração Ganha Mas eu também sei que, né? Sempre o estabelecimento consegue ter o lacre Mas um durex todo mundo pode ter É verdade Podia ter botado um durex aqui, tá vendo? Porque senão fica muito exposto o alimento Tô curioso pra saber quem que é esse aqui Eu amo pastel Eu também Eu também Ai, veio um pastelzinho pequenininho É brinde mesmo Ah, é brinde, tá vendo? Olha Já ganhou pontos comigo É isso Vamos colocar eles num prato direitinho Pra gente poder ver melhor E a gente volta Não sei se a câmera vai pegar Mas tem uma diferençazinha, tá vendo? Tem, tem uma diferença Eu acho que dá pra ver É o melhor avaliado E esse o pior avaliado Dá pra poder ver, voz do alimento? Dá, dá pra poder ver E esse daqui, ele tá mais frito, né? Parece que tá mais crocante, né? Tá mais crocante Esse aqui já tá, assim, uma cara um pouco mais... É mais pra lá do que pra cá, né? É claro que a gente não vai considerar O brinde do melhor avaliado A gente vai considerar no sentido do atendimento Mas não dentro da proposta Assim como a gente não vai considerar Dentro da proposta do gosto A lata de refrigerante que não veio Mas quando a gente for fazer a nossa avaliação no final E a gente lê os comentários das pessoas E dá nosso comentário A gente põe essas opiniões e essas observações Fechou? Sim Vamos começar com o melhor avaliado? Vamos, pior Qual que a gente começa? Calabresa ou brigadeiro? Eu começarei por brigadeiro Porque, como eu disse naquele outro vídeo Eu já tenho uma pegada vanguardista Então eu começo trocado, entendeu? Porque geralmente as pessoas começam com salgado Depois doce, né? Isso é vanguardista Isso é vanguardista Um novo conceito, anota aí, gente O vanguardismo, ele tá em pequenos detalhes Quando o seu professor de literatura Professor de história Professor de... Fala alguma coisa O que do vanguarda você fala? Olha, eu vou fazer além disso Não faz não, tá, gente? Não faz isso Esse aqui é o pastel do pior avaliado Sabor brigadeiro Ou se você quiser uma decoração Ele fica ótimo Colocando na parede Fica maravilhoso Eu vou colocar do lado o melhor avaliado Só pra ter uma ideia, ó Esse é o pior avaliado E a sua esquerda o melhor avaliado É uma 3x4 diferente, não é? Isso daqui tá parecendo um tapetinho Isso daqui tá parecendo um tablet É, esse aqui tá parecendo as minhas fotos Da carteira de identidade Esse aqui minhas fotos no Instagram Não é? É tipo isso Bonito, hein? Parece que tá gostoso Vamos partir com a mão mesmo Igual a gente fez no outro vídeo Vamos, que aqui é assim Entenda comigo Eu confesso que eu achei que ia estar mais engordurado Pelaquele óleo Eu também achei Não tenho nada pra reclamar não Não, não tá engordurado O chocolate não é ruim Não é ruim É aquele lance Não é o melhor chocolate que eu já comi Mas também não é ruim Ele tá dentro de uma proposta de um pastel Delivery e tudo mais Ele ainda tá morninho, sabe? Ele ainda conseguiu chegar Numa temperatura agradável, né? E até melhor comer assim, né? Comer o chocolate morno Porque se for quente Já era Vamos ver o do melhor avaliado? Vamos Eita Olha A proposta é diferente, viu? Esse veio com granulado Se a gente parar pra pensar Esse aqui realmente tá numa proposta mais brigadeiro E o outro numa proposta mais chocolate Sim, só que você tem que parar pra pensar também Na qualidade do granulado Não, vamos ver Muita gente se perde aí Na qualidade do granulado É verdade Vamos ver se é bom Voz do além Tu mandou a letra antes da gente comer É? Vou te falar O granulado não é ruim Não achei Porque ele não é rançoso, sabe? Não é aquele que para no céu da boca Sim Mas ele deixou o pastel duas vezes mais doce do que o outro Gente, assim Tá numa escala que assim Começa a assar a garganta Começa a assar a garganta Eu já ia falar que eu tô sentindo lá no sininho Isso Né? Isso mesmo Esse é o sintoma É um pastel Assim, eu não comeria um inteiro É muito doce Não, é muito doce, gente É muito doce Nossa, a glicose ficou revoltada aqui Nossa De verdade, entre esse e o do pior Eu preferi o do pior avaliado Também preferi Tá vendo? Polêmica 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 Vamos ver agora o de calabresa Naquele mesmo esquema, né? Flora e Donatella É Essa daí Flora e Donatella Porque a Flora ficou 18 anos presa, né? Então saiu meio pra lá e meio pra cá E a Donatella A Donatella já é mais posuda Já é ricaça Voz do além entregando a favorita pra vocês Num resumo, utilizando pastel Sempre trazendo referência, né, amores? Olha, veio a calabresa fatiada Tá vendo? Veio A escolha foi a calabresa fatiada Vamos ver se ficou boa Ah, calabresa ruim Não gostei não Parece uma mortadela Igualzinho uma mortadela E eu pensei que ela ia estar meio frita, sabe? E assim, o que o voz do Alan falou do brigadeiro Também serve pra calabresa Existem calabresas e calabresas Não é muita coisa Não é verdade? Hoje eu tô acertando, tô muito feliz Porque tem calabresa que tem uma qualidade boa E tem umas que tem uma qualidade assim Horrível Essa parece... É mussarela, não? É mortadela? Mortadela, com certeza Porque o que que acontece? Não é nem a defumada Não é defumada A gente nem pediu calabresa com mais alguma coisa Tipo catupiry ou cheddar Porque um dos dois estabelecimentos Eu não me lembro qual agora Só tinha calabresa pura Então pra gente pedir o mesmo sabor Foi calabresa pura Mas assim, me apeteceu não Nem a mim Esse aqui não gostei não Hoje não, faro Hoje não, faro Olha, uma escolha de uma mussarela É... como fala? Moída, né? Na verdade é calabresa Ah, é calabresa Eu tô olhando... É verdade, eu quase falei mussarela no outro E agora também Tem um cheiro mais forte Vamos ver se é bom Daqui é ótimo pra cair no tapete Não, não deixa não, por favor É a mesma calabresa Essa aqui tem uma qualidade pior do que a outra Não, achei não É a mesma calabresa Eu acho que é a mesma calabresa Não Morde, morde mais, morde mais Não, não quero mais morde Não, mas pra saber, ué Qual que é melhor, qual que é pior, ué Ah, gente, sinceramente Gostei não Nenhuma nem outra Não, nenhuma das duas é boa De calabresa Mas agora, essa calabresa Nossa, gente, que decepcionante Nossa, que triste Nossa, só vai salvar aquele de brigadeiro? Só Do pior? Só Tá vendo? O time doce aí, ó O time doce virou Nossa, eu fiquei chateada agora, ué Porque, assim, é quando o pior Ele traz uma qualidade melhor do que o melhor A gente fica feliz Agora, quando nenhum dos dois Chega nem assim pé Porque, gente, de verdade Essa calabresa aqui não tá gostosa Não tá mesmo, não E a outra também não tava Essa daqui tá dando a mesma acidez na garganta do que a outra É Não vou jogar fora porque não tá estragada E a comida eu vou comer Mas que não tá gostoso, não tá bom Não é aquele pastel que você come com gosto, né? É, não é, não Me leva embora, mãe Vamos às avaliações, ó Isolene? Vambora Tô chateado Eu queria ter comido um pastel gostoso Também tô chateado, gente Ah, não gosto quando é ruim assim Pelo menos o doce foi legal E mesmo assim, um só deles, né? Vamos lá Vamos pro pior avaliado De 1 a 5 estrelas Eles têm 3.2 Beira da rabeira da rabeira, né? E aí tem que dar... Não pode ser decimal Não pode ser decimal Ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 2 Tá 3 eu acho pouco 4 eu acho muito Pois é, né? Mas eu daria 3 assim Achando justo, sabe? Ó, entregou no tempo de entrega A embalagem tava ok Veio faltando um produto que a gente pediu O de calabresa não tava bom A aparência do prato não tava legal Mas o de brigadeiro tava gostoso Então pra mim é 3 É 3 Aí a gente anota aqui Era 3,5 Não, pode ser 3 mesmo Tá, eu posso falar Eu posso Posso falar? Tá, fala 3 estrelas Veio faltando um refrigerante O pastel de calabresa não tava bom A calabresa... Parecia mortadela Vamos jogar na sinceridade Parecia mortadela O de brigadeiro tava bem legal Gostamos do sabor do chocolate Sim É isso Eu vou falar, eu darei A nota seria 3,5 Mas não tem jeito Demos 3 Porque 4 seria muito Sim Pra nossa experiência Posso enviar? Pode Enviaram Vamos ler agora os comentários das pessoas Presta atenção Eduardo Uma estrela Veio errado o pedido Pastel quase sem recheio e frio Ih, ela erraram o pedido dele Nós também não deixamos de errar Então, querendo ou não deixaram, né? Ricardo Duas estrelas Bem ruim Encharcado de óleo Qualidade dos ingredientes não é da melhor também Enfim, não retorno a comprar É, pelo menos a embalagem foi a nossa amiga E fez o favor de chupar o óleo todo antes da gente comer É, mas a qualidade... Porque ele não tava tão oleoso assim, não Mas a qualidade da calabresa entra aqui Que não é das melhores, né? Cristina Uma estrela Muito pouco recheio Pastel muito engordurado Massa encruada A massa pra mim tava ok Pra mim também tava ok a massa Mas o pastel tinha uma gordura mais visual Do que quando comia, né? Sim, aham Mas a apresentação não era tão legal Vamos pro próximo? Vamos Melhor avaliado tem 4.9 Quanto cê daria de estrelas, voz do Alec? Lembrando que ele chegou no tempo de entrega A embalagem não veio com lacre de segurança Nem um durex pra proteger É verdade Veio um brinde Isso é um ponto positivo O brigadeiro não tava bom E a calabresa não tava boa Mas aparentemente o pastel tava bonito É, mas aí não adianta você solta o esmal, né? Eita, eu tô só colocando todas as coisas A Flora, se tu olhava Como a Flora me enganou naquela novela? Enganou, né? Como que? Ela me enganou a novela inteira Até o final Isso Mas tu dá dano spoiler pro pessoal Que não assistiu a favorita Quem não sabe da história da favorita? Tá na Globoplay Que não tá pagando nada Pra gente tá falando isso aqui Nada Vou te contar, viu? Antes de assistir no Globoplay Vai lá no Diva Depressão No canal deles Ah, eles fizeram um vídeo Sobre a favorita Qual que era a estrela que a gente dá? De 1 a 5 estrelas Ai, cara Eu fico tentada a dar 3 também Olha, eu acho que se a gente deu 3 pro pior A gente tem que dar 3 pra esse também Inclusive, eu tô dando 3 Ai, não gosto de dar 3 Não gosto Mas não teve nada que eu falasse assim Sabe? A minha vontade Eu vou falar assim 3 Mas eu daria 2,5 Sério? Uai, se você parar pra pensar Que não teve nada Uma coisa muito doce Nada, é verdade A embalagem não veio lacrada direito É, né? Vou dar 3 Eu daria 2 Não Não? Não, 3 3 2 e demais 2 pra mim É um pouquinho só acima do Temac Temac Chernobyl Ah, não É, tá bom então Gostamos do brinde Vou começar assim Aham Mas a embalagem Deixou a desejar Deixou Deixou a desejar No quesito Segurança Sim Passem um durex Pedimos calabresa E brigadeiro Não estavam bons Os recheios não eram legais A aparência Muito gostosa Eu tô tentando, sabe? Assim Levar pontos positivos e negativos Pra eles poderem pensar Os recheios não eram legais A aparência A aparência muito gostosa Não, a aparência era boa Mas no fim Nossa experiência não foi legal Nota 3 Mas seria 2 e meio Nessa experiência Óbvia Ótimo Vamos ver Nossa, me dá até um calor Porque, gente Não tem jeito de salvar, não Ó, eles não tem comentários Só tem estrela Ana 5 estrelas Tainá 5 estrelas Ivone 5 estrelas Henrique 5 estrelas Tyson 5 estrelas Todo mundo Nossa, pessoal Todo mundo Todo mundo 5 estrelas Tem mais de 438 avaliações É, gente, ó É aquele lance que a gente sempre fala É uma experiência, né? É Mas, é claro que por conta dessa experiência A gente não vai mais comer nesse lugar Com certeza Nossa, terminando o vídeo chateado É aquela coisa Ninguém ganhou Todo mundo perdeu Todo mundo perdeu Inclusive a gente também perdeu É, mas espero que vocês tenham ganhado Recebendo um vídeo novo A gente, né? Ficando com a gente Muito obrigado Eu tô tendo Eu não quero terminar esse vídeo triste, Vazone Curte uma piada Uma piada Era uma vez Um mexilhão feio Ele era tão feio Que todo mundo morreu Acabou Vamos fazer o seguinte A gente vai terminar esse vídeo Com imagens do Maxinho Porque aí não tem como terminar ruim Sim Vamos terminar A produção desse canal Isso Tá bom, gente? Um beijo pra você E até a próxima Beijo, gente Valeu Tchau 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 Tchau